Oi pessoal, eu estou aqui em Ibirapuera em São Paulo e vou mostrar para vocês o Harry Potter Exhibition. Então vamos entrar na exposição. O que será que entrou na vida? A estação de Hogwarts. Já me cadastrei e agora vou pegar o meu treino de Hogwarts. Selebre os queridos personagens e crie momentos icônicos no mundo luxo. O que será que é o Harry Potter Exhibition? O Harry Potter Exhibition O Harry Potter Exhibition O Harry Potter Exhibition Um, dois, três e... A Globora! A Globora! A Globora! O Harry Potter Exhibition O Harry Potter Exhibition A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou tocar tudo na minha profecia. 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 O que é isso? 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 O que é isso?